Oi Hoje eu lancei uma roliteira Amanhã tô de golfeira Partindo pra praia do Guarujá Vai! Já se ou não é aquela morena A mais linda, a mais bela Só pra mim ver ela mergulhar Mais tarde tem aquela resenha Os parceiros e as parceiras Vem a capo com a gente e vai festejar Vai! Vamos brindar a noite inteira Tem siroque e tem breja Se quiser tem skunk pra marular Vamos brindar a noite inteira Tem siroque e tem breja Se quiser tem skunk pra marular Hoje a noite é uma criança Ninguém dorme nessa porra Hoje é tudo no meu nome Neguinho que patrocinou Eu agradeço ao senhor Ele me abençoou E pode ter certeza que essa letra Ela estourou Vai! E se ela estourou Foi porque eu sou merecedor E se ela estourou Foi porque eu sou merecedor Obrigado senhor Hoje eu lancei uma roleteira Amanhã tô de golfeira Partindo pra praia do Guarujá Vai! Já se eu nem aquela morena A mais linda A mais bela Só pra mim Ver ela mergulhar Mais tarde tem aquela resenha Os parceiros e as parceiras Vem a capo com a gente e vai festejar Vai! Vamos brindar a noite inteira Tem siroque e tem breja Se quiser tem skunk pra marular Vamos brindar a noite inteira Tem siroque e tem breja Se quiser tem skunk pra marular Hoje a noite é uma criança Ninguém dorme nessa porra Hoje é tudo no meu nome Neguinho que patrocinou Eu agradeço ao senhor Ele me abençoou E pode ter certeza Que essa letra estourou Vai! E se ela estourou Foi porque eu sou merecedor E se ela estourou Foi porque eu sou merecedor Obrigado senhor Obrigado senhor